A cidade do Rio de Janeiro está na segunda fase de reabertura gradual do comércio e agora os salões de beleza dentro de shoppings vão poder abrir. A reportagem com Natália Trotti. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, anunciou que nesta segunda fase de reabertura gradual do comércio, salões de beleza vão poder abrir, mas apenas aqueles que estão dentro dos shoppings. Shopping centers estão cumprindo com todas as determinações da vigilância sanitária e que agora mais uma atividade volta a abrir. A subsecretária de vigilância sanitária, Márcia Rolim, explicou que estão autorizados apenas os serviços de pedicure e de corte. Disse ainda que haverá fiscalização. Nós temos um grupo, um subcomitê, só sobre shoppings na cidade do Rio de Janeiro. E nós monitoramos a capacidade máxima, entre outros regramentos sanitários, num painel que foi construído pela Casa Civil. Então nós conseguimos verificar se eles estão cumprindo adequadamente os protocolos estabelecidos e que concordaram com a Prefeitura segundo esses protocolos específicos. A previsão é que os salões de rua sejam abertos na fase 3, prevista para o dia 2 de julho. Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão.